Opa! Opa! Nunca gostou de mim Reclame, 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 Reclame Joom Eichícoteona me Detentejo em ripus noon24 o 20 tribal Na púruk And curo concurso em pretéria Te turneste uma pú uma pú, uma pú uma pú, uma pú E as espalvinhas lá em cima do céu! Que um tio gago me falou Que a mulher que ele trabalhou E entre os braços escutadas Ele dizia assim pra sua nada Numa tensão que, 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 que Que dizia assim E as espalvinhas lá Você que nunca dou Nunca dou, nunca dou Opa! E só mijou, mijou, mijou E mijou, 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 mijou E olha E o quichipu, quichipu, quichipu Quichipu, quichipu, quichipu Turandê Me fez esse no cu, no cu cu, no cu cu No concurso de feira Me muda-se o mapu, o mapu, o mapu, o mapu Onde a corpura, a doncela E as espalvinhas no céu! Olá! Oh! 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 Sara, eu te amo com ternura Quero ouvir! Sara, não me leves Como as forças são rock! Sara, eu te amo com ternura Sara, não me leves na loucura E agora Oh! 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 Sara, numa noite eu pensei Juro que até jurei Por você, querida Sara Oh! 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 Sara, porque foi aquela carta A dizer que já estamos farta De tanto sofrer por mim É a hora preferida das mulheres! Vamos lá! Palminhas no céu! Vamos lá! Oh! Mais palminhas no céu! O dia que chegar você vai ver Tudo na vida vai mudar Isso tem que acontecer Para a nossa vida melhorar Vamos cantar para todo mundo Que o divórcio vai chegar Eu quero ouvir-lo lá! Graças a Deus Tudo! Vamos lá! Graças a Deus Que o divórcio vai chegar Eu quero ouvir! Graças a Deus Graças a Deus Tudo vai mudar Ai, vai mudar Graças a Deus Que o divórcio E agora só vocês são rock! Eu quero ouvir! Graças a Deus E vocês? Tudo vai mudar Vamos lá! Graças a Deus Graças a Deus Tudo vai mudar Tudo vai mudar Vai mudar Graças a Deus Que o divórcio vai chegar Graças a Deus Que o divórcio vai chegar Graças a Deus Que o divórcio vai chegar Que o divórcio vai chegar Graças a Deus Graças a Deus Que o divórcio vai chegar Graças a Deus